Um piano no meio da praça e um convite. Toque-me, sou seu. De repente, um espetáculo de dança começa do nada nas ruas de Londres. Na verdade, trata-se das comemorações dos 50 anos do Festival da Cidade de Londres. No total, 50 pianos foram espalhados pela capital britânica para incentivar as pessoas a mostrar seu talento musical. A ideia foi de uma companhia australiana, e seus integrantes promovem várias atividades ao redor dos instrumentos, como apresentações espontâneas de dança contemporânea. O diretor artístico, Rafael Bonaccella, conta que o público é formado por pessoas que geralmente estão comendo, passeando e inclusive chegando de Paris na estação de trem, e que de repente se deparam com um espetáculo de dança. A ideia foi de uma companhia australiana, e seus integrantes promovem várias atividades ao redor dos instrumentos, As apresentações duram 3 minutos e seguem até sexta-feira.